Parabéns para você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns para você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Gléria, sou sobrinha da Aurora. Boa noite, meu nome é a Rana, sou sobrinha, essa da Aurora. Nós estamos aqui para desejar um feliz aniversário, tia Aurora. Gente, eu tenho muita coisa para falar de tia Aurora, mas eu vou resumir. Ela é admirável, amável e adorável. E agora a gente vai cantar um parabéns para ela. Parabéns para você, nessa data querida, muitas felicidades, Muitos anos de vida, hoje é dia de festa, para alegrar nossas almas. Parabéns para você, e uma salva de palmas. Parabéns para você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns para você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns para você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns para você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, muitas felicidades. Oi tia, tudo bem? Estou aqui para deixar um recado para a senhora e também lhe deixar um feliz aniversário desse dia tão especial. Eu sempre lembro da senhora em três fases. Na primeira fase, era quando eu e minhas primas, nós tínhamos o sonho de sermos paquitas. E a senhora sempre ensaiava as músicas da Xuxa com a gente, nas festas de final de ano. Virou um marco na nossa família. No segundo momento, a senhora também foi uma das tias que sempre recebia a mim e a prima Silvia nas férias de inverno. Sempre nos recebia com muito carinho, com muito amor e principalmente com muita paciência. E na terceira fase, nessa minha fase adulta, eu tive a grande oportunidade de morar com a senhora. A senhora me acolheu num momento muito triste da minha vida, num momento muito difícil, mas ao mesmo tempo foi um momento muito feliz para mim, porque eu pude conviver um pouco com a senhora. Então a senhora também, por essa ajuda, é uma das grandes responsáveis pela pessoa que eu sou hoje e pela profissional que me tornei. Por isso, não importa quantos obrigados eu dê para a senhora, que nunca vai ser o suficiente para agradecer tudo isso que a senhora tem feito para mim. Por isso, nesse dia tão especial para a senhora, eu desejo tudo de bom, que a senhora continue sendo essa pessoa feliz e maravilhosa que a senhora é. Eu te amo. Um beijo. Eu te amo. 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 Legenda Adriana Zanotto Olá, Aurora. Nós estamos aqui fazendo a edição do seu vídeo e eu gostaria de parar um pouquinho aqui para te desejar os parabéns. E não só os parabéns, mas também agradecer a tudo aquilo que você representou para mim, pessoalmente. Então, só recebendo a gente na sua casa, como se fosse o seu próprio filho, que, aliás, a gente até hoje considera a Norma, a Miriam, como irmãs. Mas também todo o suporte que você deu para a gente durante todo o período que a gente participou do nosso querido Piratininho. Passando pela diretoria e todo o suporte que você deu, os seus conselhos, isso fez com que realmente a gente fosse uma pessoa melhor e a gente carrega ainda hoje todo aquele seu ensinamento. Nós estamos um pouco longe aqui nos Estados Unidos, mas você pode ter certeza que você está sempre aqui junto de nós. E em cada momento que a gente continua a nossa vida aqui, em todas as nossas decisões, tem um pouco daquilo que você nos ensinou muito tempo atrás. Nós só temos uma foto sua, que foi quando nós te visitamos, que levamos o livro, que foi publicado no seu aniversário passado. Então, essas são as fotos que a gente vai estar mostrando aqui para todo mundo, que a gente teve uma vez anos atrás. Mas, infelizmente, eu não tenho mais fotos, mas pode ter certeza que você está aqui junto de nós o tempo todo, em nossas mentes, em nossos corações e em todas as ações que fazemos aqui mesmo, tão longe de você. Muitas saudades e parabéns. Tia, estou gravando esse vídeo hoje para desejar tudo de bom, nesses seus 80 anos. Que bom chegar nessa idade com tanta saúde, tanta disposição que a senhora tem. Quem me dera que eu ainda chegue nessa idade, meus parabéns para a senhora, viu? Muitas, muitas, muitas felicidades, tá? É o que sua sobrinha deseja para você. Um beijo. Oi, meu nome é Verônica, eu sou sobrinha da Aurora. E eu fiquei em dúvida se eu gravava esse vídeo ou não, porque eu mostro que sou uma sobrinha muito pouco presente. Mas eu achei importante porque eu tenho uma história que eu gosto com a tia. Que mostra como ela é uma pessoa admirável, assim, de um coração grande. Quando eu estava entrando na faculdade, eu estava montando um apartamento para morar fora de casa. A tia me mandou via correio uma caixinha. Nessa caixinha tinha uns 10 fichos de cozinha, roupa de cama e um beletinho de boa sorte. Eu fiquei muito feliz com aquilo. E não é por causa dos presentes, mas porque aquele era um momento muito importante para mim. E a tia, apesar de estar longe, se importava com esse meu momento importante. Então, dali das histórias todas boas que meu pai conta, eu vi o quanto o coração da minha tia é grande. E eu achava que eu devia fazer esse vídeo para desejar para a tia toda a felicidade do mundo. Para dizer que o coração continua, assim, firme e forte para doar amor e para receber o amor das pessoas queridas. E estou muito feliz de poder participar desse momento. De dar parabéns via vídeo. E de conseguir dar parabéns pessoalmente, falar, tia, parabéns. Continuo com os corações gigantes, mesmo longe. Tenho muito carinho pela senhora. Um beijo. E obrigado por esse momento, porque, além de tudo, a senhora conseguiu unir todo mundo. E obrigado por esse momento. 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 E obrigado. 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 Hoje é dia de festa, pra alegrar nossas almas, parabéns pra você e uma salva de palmas.